Olá, hoje é 20 de abril, o dia do diplomata. A data faz referência ao nascimento do barão do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira. O dia vai ser comemorado no Itamaraty com a cerimônia de formatura da turma do Instituto Rio Branco. O presidente da República, Michel Temer, participa daqui a pouco do evento que acontece no Palácio do Itamaraty. E quem está lá é o repórter Ney Pereira, que tem mais informações. Ney, é com você. Oi, Mara, bom dia a todos. Pois é, Mara, em instantes o presidente Michel Temer participa aqui da cerimônia de formatura da turma 2016-2018 do Instituto Rio Branco, que é a Escola de Formação de Diplomatas do Brasil e foi criada em 1945. Em seguida, ao meio-dia, o presidente acompanha a solenidade de imposição de insígnias da Ordem do Rio Branco. Depois, ele tira fotos e almoça com os formandos. A TVNBR transmite ao vivo a participação do presidente Michel Temer nesse evento, que é em comemoração ao Dia do Diplomata, celebrado hoje. A data, como você disse, Mara, marca o nascimento em 1845 de José Maria Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco, que é o patrono da diplomacia brasileira. Os diplomatas são profissionais que representam os interesses de um país em outra nação ou em organismos internacionais. E agora há pouco, por uma rede social, o presidente Michel Temer fez uma homenagem aos diplomatas, que, segundo ele, são profissionais que trabalham por todos os brasileiros e representam o nosso país no exterior. Também por uma rede social, o presidente Michel Temer publicou um vídeo no qual exalta o espírito público dos profissionais que seguem na carreira de diplomata. Vamos assistir agora a esse vídeo. É esse espírito público de verdadeiro estadista que hoje valorizamos. Rio Branco foi, antes de tudo, um homem de ação. Estudou história e geografia. Debursou-se sobre mapas e tratados, sempre com o objetivo de melhor defender os direitos do Brasil. Foi assim, pela força do saber e da persuasão, que contribuiu decisivamente para a consolidação de nossas extensas fronteiras. E o Rio Branco fez mais. Grande estrategista, diversificou as parcerias do país mundo afora, sem perder de vista nossos interesses imediatos na América do Sul. O legado desse herói nacional inspira até hoje o trabalho dos diplomatas brasileiros. A diplomacia é das mais tradicionais carreiras de Estado. Desde a criação do Instituto Rio Branco, em 1945, o ingresso na carreira diplomática se dá por concurso público aberto. É o mérito como critério de seleção para o Itamaraty. O diplomata serve a todos os brasileiros. Associa-se ao conjunto do governo para a promoção do desenvolvimento, para a projeção dos valores da nossa sociedade. Seu ofício, que não raro implica sacrifícios pessoais, tem dupla dimensão. Lá fora, representa o país, apoia cidadãos brasileiros, defende os interesses nacionais. Aqui dentro, exerce coordenação entre órgãos de governo e mantém interlocução com a sociedade sobre temas de política externa. O diplomata dá coesão e força à voz de nosso país no mundo. Parabéns, portanto, aos nossos diplomatas. E só reforçando, a TV NBR vai transmitir ao vivo o discurso do presidente durante a comemoração do Dia do Diplomato, evento que começa daqui a pouquinho. E nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho